Música 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 Fiquei geral pra jogar a mão pro alto, não tem? Não tem? Não tem? Oh! Oh! Tá bonito, seu rote Música 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 A base dirão, fürftabe? Da base dirão, to não, não faço aquilo avesso Cê tá ligado que eu tachelo, faço o novo meu prometo, meu recommcesso Tantando que cê é bolsao. O meu recommcesso Eu não de termino no seu final A base vai assim, mas eu mando meu freestyle, cê tá ligado Mano, que eu vim lá de mi acho... porque Aqui eu uso raciocino Eu tenho representar os manos usando a escolha de raciocino, do pensamento Aqui eu to adentro. Vou ter pro movimento. Aqui cê tá ligado, tá? Vários mano aí que tão conectado Tendo hip hop e tem várias vidas aí salvado Então eu faço um freestyle, não preciso muito atacar Eu também espero você, vou pra atacar Mas se liga mano que a ideia é sem despesa Você não sabe de qual é da minha defesa Porque a defesa é o maior ataque Você não entende, então você já sente o bate E acaba meu final Cê tá ligado que eu mando E você pra longe daqui é claro que eu mando 46 segundos de rede reforça Tamo junto, tamo junto Cês vão se ver se com a mão, porra, vem Rol, 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 rol Aê Ele veio aqui e fala que hoje é o meu final Esse cara pra mim aqui não passou de um donção Porque ele nunca fez um frio Você rimando uma bonada e finalmente apareceu um MC Aê Essa aqui é a parada, é a sua dor Salão de Linhares, mano aqui pelo pudor Mas você não rima, mano então que pelo amor não é Linhares Que mano é pra lenta, é com a dor É Essa parada na rima entrou de joga Esse cara aqui, mano, nunca aqui te fez nada Pô Você não muda o gol, só se defende Mano Foda em defeito, nunca faz um gol Aê Esse cara não passa aqui nessa fase Porque quando ele rima sempre vai treinar na base Falou que não atacou muito, mano é verdade É porque você não teve criatividade Segundo round Cadê a primeira praia do pequeno? Vem Ele pensaram que com o rap tem uma conexão Pra mim esse cara só paga de vacilão O hip hop manda eu, sempre fiz mais um tom Repita em conexão, você é a única exceção Burro pra caralho Eu sinto que bater aqui em cima Infelizmente, você não mata o cima Aê Eu não falo a equação que abaixo Se o rima triste é desse jeito Eu vou te jogar lá em prato Pô Na moral, esse cara é burro Por isso que hoje é que eu te deixo burro Mano Eu falo que suas rimas é em 4x Vem de um tom monte Pra fazer suas pernas e faça vergonha Na moral Aí esse cara é você que é que não passa aqui no coração Ele falou muito e rimou muito mal Pelo jeito tá apanhando 2x0 pro instrumental Sou na parte dessa parte, então treme Porque minha rima é muito foda Eu sou tipo um Mr. M, mas sou mágico E você não entende Sou tipo um tropofágico Mas eu vou falar, meu mano, que você não assemelho Sou tão mágico que eu não tiro o coelho da cartola Eu tiro a cartola do coelho Direito de resposta, MCBG Vem pro nosso amigo, vem 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 Aê, aê, é bate e volta, então agora eu vou começar Vou te bater tanto que vai ficar com medo de voltar E vai voltar pra casa, se liga essa parada Porque a sua lente aqui é muito limitada Você como MC, só manda papo escroto Usando referência tosca, pior que falar da Globo Porque você, pra mim, não passa de moçal Você fala mais merda que o Jornal Nacional Aê, falei que eles vão se voltar pra casa Na moral, esse cara que não botar o Mike Brasa Então uma parada eu vou escondar Eu volto pra casa, se você não sabe, seu rosa é o meu ar Aê, 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 aê Você sabe que sua rima aqui não empolga Mas eu falo que esse cara é que o índio é da Globo Mas cê doenta é monte, mas tá otário igual gentilho Igual gentilho, entendi Sinceramente, mano, eu vim pra interagir Porque se ninguém tá falando, vê se eu só te falar Se a paz tá na minha cabeça, em casa eu tô em qualquer lugar Aê, na hora já acessou Então agora, mano, eu faço uma improvisação Eu quero falar uma parada que tem a loja Não tem que falar com o gentilho que eu perdi Agora é tarde Gente, pra mim eu te faço convite Sinceramente, mano, esse zoninho de conjunto de beat Mas sinceramente, aqui o papo é discreto Você com a maconha do trem, mas o assunto é lento Aê, na hora é você, eu volto os olhos Tudo de longe de frente, ele olhou pra mim e já coçou o olho Então a parada, mano, que ele me acusa Não olham pra mim direto, eu penso que fique igual meu brilho Então se liga, mano, que essa aqui é a parada Com a mão que eu cocei o olho, agora eu coço a sua cara É só pra ter que entender o cristalho que eu faço E é logo que eu chego aqui, logo te faço Aê, na jovem que minha rima é osso Não precisa fazer cair em MC, eu vim cortar o seu pescoço Tá cortando a cabeça de macho Por isso que eu gosto de eu te amo e eu jogo lá embaixo Falta o som, barulho pra bater na família